Tietê gudei, tietê gudei, tietê gudei tietê 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 Cansei um pouquinho, pera aí, pera aí que eu cansei Vamos de novo Tietê 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 E J.T.N. no beat Tietê 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 Eu tô novinha linda, caiu pra treta, saiu esplantando Disse que os moleque é brabo, depois do abate tu saiu manguando Pode chamar, seja amiga tarada, que a putaria tá rolando E hoje é mais tarde em casa, tu já sabe qual que é o pano Vou te voar, vou te voar, vou te voar, vou te catupando Dá um impulso pra trás, dá uma porrada pra frente e fala Receba a catupada Receba a catupada